Música 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 Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, primeiro porque eu estou aqui ao lado dessas pessoas que eu vi, tipo, desde quando eu era mais nova, é picante! Música 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 assistindo na TV. Bom, gente, quem sabe um dia o Celso vai fazer o meu cabelo, né? Ah, e será? Um dia, quem sabe? E agora eu tô aqui do lado dessas pessoas que são inspiradoras pra mim e queria agradecer muito pela oportunidade do Living Up Experience de poder prestigiar o nosso trabalho, que é tão difícil, né? As pessoas olham assim de fora, acham que é tudo do amor, vê a fotinha no Instagram é linda. Ai, que máximo! A vida deve ser tão fácil dessas pessoas mas a gente carrega muita mala, a gente trabalha até muito tarde, eu acho que é fruto de muita dedicação, de foco de falar, não, não vou nessa festa porque amanhã eu vou acordar cedo eu tenho um trabalho muito importante, eu quero dar 100% de mim, então é possível um dia vocês estarem aqui, mas eu acho que desde que vocês se comprometerem com o trabalho de vocês e tentar fazer tudo da melhor maneira possível pra dar um resultado primoroso, assim, no final então, muito obrigada Obrigado! 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 Obrigado!